um dos dois a um dia não vai entrar vai entrar em tudo você não tem certo agora que você chega no deserto sabe por que aconteceu isso não é que não porque você controlou uma bosta exato é esse aqui ó não pegou uma bosta e não suportou uma de perto tentar reabrir eu tive três vezes ele deu um monte de pegs só que eu coloquei na 1.3.1.3 ele tá dando lag não volta 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 ai não tem revisão de pan tem kit por favor vai pra lá Marcos tá usando quantos fps? tá lá no meu teste que eu não vou conseguir ver deserto